Então vamos lá galera, esse aqui é o lugar onde foi feito aquele filme do Rock Balboa, não sei se vocês lembram desse filme E aqui é a parte traseira, cara, isso é grande demais, olha o tamanho da minha mão perto É muito grande, nem quase não cabe no vídeo inteiro, tão grande como o negócio é A gente vai rodear por aqui, subir aqui um pouquinho de escada Porque lá na frente dele tem a escadaria do Rock Balboa, onde ele subiu e tal Muito grande, cara, muito grande, tem essa estátua aqui que eu não sei quem é Mas tá aí, ó, bem bacana também Dizem que dá sorte passar a mão nessas estátuas aqui dos Estados Unidos, né Igual passar a mão lá no saco daquele boi lá de Wall Street Olha isso Tá louco Essa musiquinha de fundo é um carrinho de sorvete, ó Um carrinho de sorvete ali, ó Tá tocando a música, então eu comprei água lá naquele negócio lá Agora eu não sei, eu não tenho certeza Se passando aqui por trás, eu consigo, passando pelo lado aqui, eu consigo chegar lá, né Tem que ir arriscar pra ver Mas galera, ó, aqui já tô vendo que tem um lugar Que não pode ficar entrando qualquer carro, é trancado É proibido entrar carros aqui, nessa parte Pra estacionar, pra fazer qualquer coisa Mas quando eles vão colocar carro deles, né Eles tem a chave, eles vêm aqui e abrem Tira esses negócios aqui, ó E conseguem passar carros aí de boa Entendeu? O pessoal gosta de vir pra cá pra fazer caminhada Pra estacionar o carro ali, ó Ali pra baixo Tem outro Tem tipo um parque ali, ó Tem bem bacana Tipo a O Central Park Eu vou indo aqui Porque o pessoal ficou ali pra trás Eu vou indo mostrar pra vocês aqui Pra gente conseguir ver O que que tem ali e o que não tem, né Uma coisa eu vou adiantar pra vocês Sobre as minhas primeiras impressões Em relação à Pensilvânia, pessoal Eu achei que aqui tem muito trânsito O trânsito é muito intenso Tanto na vinda quanto Depois que eu fui lá do restaurante Tô vindo aqui agora Eu achei o trânsito um pouco pesado Mas isso é normal pra esse horário, né Agora eu acho que deve ser umas 6 horas Olha essa aí Colocaram uma árvore em cima da outra aqui, cara Olha lá, que loucura Que isso, rapaz E aí É É um detalhe que toda cidade grande tem, né E aqui não é diferente Mas eu acredito que nos horários Que não é horário de pico Por exemplo Daqui a pouco a gente vai estar saindo aqui umas 7 horas Então a gente vai Até o aeroporto de Nova York Buscar mais um rapaz que tá chegando Inclusive ele tava Ele é brasileiro, né Tava morando no Brasil Foi pra Portugal Não quis mais ficar em Portugal Achou que tava trabalhando muito E ganhando pouco Então ele decidiu Que não tava valendo a pena pra ele E aí o que que ele fez? Tá vindo pra cá pros Estados Unidos Né E vai pra Descer em Nova York E vai subir pra Massachusetts Depois Então Vou ter uma longa jornada daqui pra lá ainda Pra poder buscar ele E o pessoal que tá comigo vai junto Né Tudo E depois Né Que a gente for lá No aeroporto de Nova York Vou passar por Nova Jersey Nova York Vou pegar ele Em Nova York No aeroporto JFK Que é o JFK Que é o melhor aeroporto que tem aqui em Boston Aqui em Boston É o melhor aeroporto que tem aqui Nos Estados Unidos Pra descer Ele E aquele de Orlando Também Os dois são bons Pra você que tá vindo aqui pela primeira vez Ou já veio alguma vez Eu já tô sabendo Que na Na imigração Esse rapaz que tá chegando Pegaram ele Levaram ele pra salinha Pra saber Por que que ele tá vindo pra cá O que que ele quer aqui E tudo mais Ele ficou um pouquinho mais de tempo Se vocês assistiram o vídeo anterior O Luan falou pra mim Que fizeram três perguntas apenas pra ele Rapidamente Já Foi liberado Aí depois ele foi Parado novamente por outro policial E esse policial Fez as mesmas perguntas pra ele Ele respondeu da mesma forma E foi liberado Não teve problema O Luan é a primeira vez que entra aqui Pra vocês verem como que funcionam as coisas Né O cara tá entrando pela primeira vez Né Descendo em Nova York também E entrou de boa Esse outro já veio pra cá umas cinco vezes Passear de boa Tem Como se Posso dizer Tem uma credibilidade Porque veio Passeou Voltou pro Brasil de boa E agora tá entrando mais uma vez E dessa vez Eles Pegaram o cara pra Cristo Entendeu Levaram pra salinha e tudo Então Depois se ele puder contar Se ele quiser contar Como é que foi a experiência dele Num próximo vídeo aí A gente faz E Eu mostro pra vocês Aqui já é a parte da frente Desse prédio Ó Que bonito Vou mostrar a frente assim Pra vocês verem como que funciona Né Eu nunca vim aqui a primeira vez Já passei pela Pensilvânia algumas vezes Mas só pelas rodovias Eu nunca tinha parado aqui Né Pra ir mesmo de perto Pra ver O que é que é O que é que não é Aí aqui é o Esse prédio Aqui Possivelmente pode ser uma Uma livraria Mas eu vou procurar saber direitinho Até o final do vídeo aí Eu falo pra vocês Tem um chafariz gigante aqui Embaixo Tá um pouquinho frio aqui Nessa parte Porque o sol não tá batendo Ó O sol bate pra trás do prédio E aqui tá meio claro Ó lá O pessoal fazendo tiktok Ó Legal Ó o chafariz Nossa Que chafariz bonito Se o Nicolas estivesse aqui comigo agora Ele ia querer pular aí dentro O que é que é o fim disso gente Olha isso Olha só Bem limpinha a água Ó E vai alto hein Que doideira Aí é o prédio Ah é um museu ó Filadelfia Museum of Art Museu de Art da Filadelfia gente Aí vem turista de todo lugar do mundo aqui Tirar foto e tal E eu tô aqui com vocês Mostrando pra vocês aqui na íntegra né Eu acho que eu mereço pelo menos um like aí Pra vocês aí ó Pra você ver como que O Rony Zero também leva vocês pra vários lugares né Tô aqui na Pensilvânia agora Sabendo mais um pouco A respeito desse lugar Já vi que é um lugar bem legal Aqui é a escadaria que o Rock Balboa subiu ó Gostaria que eles tivessem chegado Pra poder fazer uns videozinhos aqui nessa escada aqui Quando eles chegarem aqui eu vou fazer pra colocar no Ó Aí sim hein Vira pra frente 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 Olha aí galera Um dia o Rock Balboa também passou por aqui ó Silvestre de Stallone Silvestre de Stallone passou por aqui um dia Olha aí ó E ali tem a estátua dele tá Tô indo na estátua dele Por isso que eu tô indo um pouquinho mais rápido Pro vídeo não ficar muito inchado E vocês não ficarem um pouco enjoados Do vídeo ó Olha só que loucura Tá duvido Que legal mano Tô feliz Ó O lugar aqui é bacana Bacana Tem pouca gente né Poucos turistas hoje aqui Olha a mulher ali fazendo O cardio dela Garantindo Os 30 minutos de cardio dela né De boa Aqui ó Legal pra tirar foto aqui né Quando eles chegarem eu vou tirar uma foto assim ó Vou tirar aqui ó Pra poder colocar na capa do vídeo Top Ali tem mais um chafariz Mas bem mais fraco Aí é uma lojinha ó Uma lojinha E ali É a estátua dele ó Olha que da hora velho Já pensou um dia Ronizelli Tem uma estátua dessa Pode ser em qualquer lugar do mundo Já tá bom pra mim Não precisa ser aqui nos Estados Unidos não Olha isso galera Que loucura Sei lá quantos anos eu tinha Quando eu assisti o filme desse Rock Balboa O pessoal vem de longe aí pra tirar foto Olha só Show de bola Acabou o rolê também né Acabou o rolê pessoal Já vim Já rodei tudo Já mostrei tudo Que tinha que mostrar pra vocês Aí você vai me perguntar assim Mas e aí Vale a pena morar nesse lugar O que você acha? Eu não viria pra cá Vou falar na minha opinião própria né Pra morar não Mas eu sei que tem muitos brasileiros Que estão aqui E eu acredito que são felizes aqui Então Cada um é cada um Eu prefiro Massachusetts Eu gosto muito de Boston Gosto muito da cidade de Boston A região de Boston pra mim É uma das regiões melhores daqui dos Estados Unidos E tipo assim Se fosse pra mim trocar Boston por outro lugar Talvez Califórnia Ali na região Trabalho um pouco de Los Angeles Não gostaria de morar Nem em San Diego Que é a parte de baixo Da Califórnia Nem em São Francisco Que é a parte de cima Gostaria de morar no meio Ali na região onde eu fiquei Quando eu fui pra lá Que eu vi que é uma região muito tranquila Muito calma De boa Sossegada E eu gostei demais De ter De ter ido pra lá E ter passado aquele tempo Então Aqui provavelmente Era um chafariz também Mas pelo jeito Tá desligado Tá desativado A água vinha descendo De lá pra cá E ia parar aqui Do outro lado a mesma coisa Bacana O que vocês acharam? O que vocês Tem pra me dizer? Bandeirando os Estados Unidos De boa No lugar Que todo lugar tem, né? O que vocês tem pra me dizer Desse vídeo? O que vocês acharam? Deixe nos comentários aqui embaixo Pra mim saber se vocês gostaram O que vocês acharam Sugerem vídeos novos Qual é o lugar que você queria que eu fosse Havaí, Alasca Comenta aqui o nome de um estado Eu tô com um projeto agora De visitar Os outros 25 estados que eu não visitei ainda Mississipi Oregon Kansas Deixa eu ver o que mais Vários outros estados, né? Utah Que eu não fui também Que é bacana Washington O estado de Washington Existe o estado de Washington E existe Washington DC Que é aqui do lado Casa Branca, né? Aqui pertinho em Maryland Eu já fui lá também Duas vezes Então tem vários estados Que eu não fui ainda Que eu quero conhecer Que eu quero ir Então sugere aqui o estado Que você gostaria que eu fosse Visitar Eu já visitei 25 estados Quem me acompanha mais tempo Já sabe Só que eu queria fazer um rolê Muito mais louco Assim, mais aleatório Entendeu? Por exemplo Entrar dentro de um carro aí Viajar por alguns estados Pegar um avião Ir lá pro Alasca Sei lá Fazer uma loucura assim Mais ou menos, entendeu? Eu acho que vai dar bom demais E aí meus jovens Tô cansado aqui já De subir e descer essas escadas aqui Eu nem tentei descer, não Mas você é jogador de bola, pô Ah, mas você tem que Poupar energia, né? Rapaz, é bonito lugar E o vento, né? É bonito Grande demais Caramba, isso aí é Museu de Arte Museu de Arte Museu de Arte da Filadélfia Provavelmente tem cinema Cinema não, é Como é que fala Aquelas apresentação? Não é cinema É teatro Teatro Pronto Museu de Arte Tem teatro, né? Aí, ó Show de bola Acho que eu vou fazer uns videozinhos agora pro Instagram, né? Muito bonito Subindo aqui Aí faz igual ele aqui Tá, não sei o que Manda um soquinho lá Então vamos nessa É isso aí Se você não é inscrito ainda Se inscreve pra assistir os próximos vídeos Convida seus amigos Que nunca conhecem ainda A Califórnia Não, a Pensilvânia Pra saber também Que vamos que vamos É nóis Tamo junto Tchau